Nof Infone 2, quem fala que esse celular aqui é só luzinha atrás é porque definitivamente não usou, então nesse vídeo aqui eu vou falar a verdade pra vocês, esse aqui é o meu celular de uso pessoal hoje, não é sacanagem, todos meus aplicativos estão aqui e tem muita coisa muito boa nesse celular, principalmente pelo preço que ele chega. Lá fora, é claro, aqui no Brasil ele não vende, nunca será vendido oficialmente, eu paguei R$2.850 nele, que é o preço de custo, um amigo meu estava lá em Londres e trouxe pra mim, então não é fácil conseguir aqui no Brasil nesse preço, vai pagar aí na casa de R$3.5, R$4.000 com importadores, se você importar é R$2.850 mais taxa, se é R$2.850 aí lascou, vai pra mais de R$5.000 esse celular. Mas ele tem o Snapdragon 8 Plus Gen 1, que é um baita processador, faz mais de um milhão de pontos, ele tá ali entre flagship killer, intermediário, super premium, super premium, porque não é só premium. Começando pelo design dele, gente, é muito inspirado naquele celular que tem uma maçã atrás, isso não dá pra negar, mas é muito bonito, celular transparente é muito legal. E sim, ele tem vários detalhes, inclusive uma maçã mordida aqui, minimalista atrás, mas ele tem o LED que chama Glyph, ou Glyph, ou Glyphi, Glyphes, que é esse LED aqui que fica piscando pra várias coisas, tem aqui barra de desempenho, barra de progresso, você pode colocar relógio, timer e também notificações, e essa função que é a mais chamativa, que é sincronizar com as batidas da música. Então ele tem muita coisa além dessa luzinha, a minha experiência nos últimos 30 dias com o Nottingham Fone 2 é a melhor possível, tudo nele é muito bom. Começando pela interface, o Carl Paye, ele era da OnePlus, ou antes, que era uma das melhores interfaces na época que ele trabalhava lá, e ele trouxe essa interface do Nottingham com essa fonte muito característica e com os melhores widgets que eu já vi em qualquer celular Android. A interface preta e branca é muito legal e é menos distrativa, sim. Então uma dica aí pra usar menos o celular é usar uma interface monocromática, é menos chamativo, tem menos apelo de dopamina. Então o Carl Paye pensando em produtividade, quase que dá um acidente aqui, sorte que eu tava com o meu mousepad. O Carl Paye pensando em produtividade traz esses widgets e também essa interface monocromática. Widgets como esse aqui do passo, do podômetro, que você consegue acompanhar o seu progresso, o seu progresso diário aí, olha só, e também a média dos seus outros dias nesse widget podômetro. O de tempo de tela que te mostra apenas, não apenas o tempo de tela, mas tem um personagem onde você vê se tá dentro do normal, se ele ficar com a carinha brava é porque você já usou demais. Também o melhor widget de clima, que eu já usei e já carrega todas as suas informações do clima, inclusive os alertas, tudo monocromático, muito bom mesmo, muito bonito. Tudo muito legal e claro, última versão do Android, a Nofim só tem um smartphone, então as atualizações chegam bem rapidamente. Todos os aplicativos do Google, padrão e redes sociais principais, inclusive o Star Plus tem preto e branco, o resto fica colorido, normal, como em qualquer outro celular. Leitor de digital na tela também, super rápido, não tem nada que a Nofim não tenha feito com excelência aqui, tudo é muito bom. Inclusive, é claro, suas câmeras. Ele tem apenas duas câmeras nesse celular, que ficam aqui na traseira, duas câmeras de 50 megapixels, então são duas câmeras com abertura boa também, wide e ultra-wide, não tem zoom, não tem periscópio, não tem nada, é um celular com apenas duas câmeras, assim como um iPhone 15 da vida, que ele é bem inspirado no design. E na frontal temos uma câmera selfie que só faz até 1080 pixels, isso é um grande vacilo, deveria fazer 4K nem que fosse a 30 fps, mas é só 1080, 60, não tem como aumentar para 4K. Na traseira temos até 4K 60 e 1080 até 60 também, não tem 120. Temos aqui algumas funções de slow motion, que daí ele faz 1080, 120, modo retrato e ainda modo panorama, macro e foto pro, não tem vídeo pro. Mas os resultados são muito bons, vou mostrar aqui pra vocês, é o meu celular de criação de conteúdo, e lá no Instagram, todo mundo elogiando o Nofinfone, porque os stories nesse aparelho realmente também estão excelentes. Pra jogos não tem nem o que falar, né gente? Snapdragon 8 Plus Gen 1 roda tudo com sobra, inclusive foi melhor do que o 8 Gen 2, que foi fabricado na Samsung Foundry, e não foi tão bom assim, o 8 Plus Gen 2 depois resolveu bem, mas o 8 Gen 2 não era tão acertado. Esse aqui a bateria dura muito bem, o desempenho é muito bom e eficiência é energética, o Nofinfone 2 é um celular completo em tudo e por R$2.850 ele vale muito a pena. Inclusive, na função de sincronização de música que eu já mostrei pra vocês, temos também que ver a parte do áudio dele, e o áudio desse celular é realmente incrível. e o áudio dele é muito bom. Então além das luzes piscando atrás para sincronizar com a sua música, o áudio é muito bom, então você tem um dispositivo aí completo, de verdade, na palma da sua mão, tela, excelente, de ótima qualidade, leitor digital na tela muito bom, câmeras muito boas, não tem nada que o celular não faça direito, o carregamento é rápido, a bateria é boa, até 12 GB de memória RAM, sua bateria é de 4700 mAh com 45 watts de carregamento, 55 minutos em 100%, 30 minutos você já consegue mais de 50% e tem também 15 watts de carregamento sem fio, que vai demorar 2 horas e 10 para carregar, é meio lento, tela de 6.7 polegadas, pesa apenas 200 gramas, mas é muito bem distribuído, dual SIM, 2 nano SIM, então não tem que usar o eSIM aqui no Brasil, IP54 é resistente contra água e poeira, poderia ser IP67, pelo menos para comparar com o Galaxy S23 FE, garantia de atualizações por muito tempo, é o único aparelho da marca, até 12 512, é um celular muito completo mesmo, gente, bateria boa, carregamento rápido, tem OTG, tem todas as funções, se você precisa um milhão de pontos no AnTuTu, a única coisa ruim dele realmente é que ele não vende no Brasil e não será vendido tão cedo, outro detalhe bem legal da luz Glyph é que você consegue usar para saber que o celular está gravando, essa luzinha aqui vermelha te avisa, por exemplo, agora eu estou gravando com o S24 Ultra, eu não estou vendo nada, se não estiver me gravando, eu vou ter que gravar tudo de novo e isso acontece de vez em quando, até com câmera que não tem indicador de gravação e que a tela não dá flip, então gente, esse celular aqui tem muitas funções legais nas suas luzes, não são só GIMI, que é um pouco GIMI, que não é uma função, tipo, compre agora, mas tem alguma serventia sim, tem função, essa luzinha aqui, Glyph, Glyph, não sei, mas o Novinfone 2, o grande problema dele é que ele não é vendido no Brasil e isso não dá para contornar, R$2.850 foi por isso que eu paguei por esse preço, ele vale muito a pena, é melhor do que o S23 FE, mas não é fácil conseguir um nesse preço, então eu vou falar para vocês que vocês vão conseguir com certeza, depois do meu, que eu já vendi para um inscrito aqui do canal, o mais barato que eu achei foi lá na casa de R$3.800, mas é isso, é um ótimo celular, pena que ele não vende no Brasil, não é só a luzinha quem fala isso, realmente não usou a fundo o celular, pode até ter na mão, mas não usou a fundo, teve canal falando bem mal desse celular por aí, eu gostei muito e eu acho que vale a pena para quem gosta de celular diferente, exclusividade e que tem experiência legal e não apenas especificações, não é só essa câmera que é de 200 megapixels e etc, é um celular que realmente tudo nele é legal e é feito pensado no usuário, mas essa é a minha opinião, quero saber só nos comentários, se você não é inscrito no canal, quando você vai se inscrever, deixa o like e eu espero ver você em mais vídeos.